Olá, na Yacht Dicas de hoje nós vamos falar sobre cabos de nylon e polipropileno. E bom, os cabos são instrumentos essenciais para se ter a bordo, porque com eles nós conseguimos realizar várias funções, desde amarrar as defensas nos bordos, quanto utilizar de amarras, por exemplo, entre muitas outras funcionalidades. Os cabos de nylon são comumente utilizados para ancorar uma embarcação, uma vez que a sua resistência à tração é superior aos demais cabos. O seu manuseio também é simples, tendo em vista o seu traçado. E por último, a resistência à luz solar dos cabos de nylon também é superior aos outros sintéticos. Já os cabos de polipropileno são comumente encontrados na cor amarela e são mais utilizados para atividades de lazer, como o ache, ski ou até mesmo para o reboque de um bote de apoio. Esse material é mais utilizado do que o nylon pela sua alta capacidade de flutuação. Apesar da resistência entre o nylon e o polipropileno serem próximas, quando a gente fala de raios ultravioletas, não. Infelizmente, o polipropileno tem uma baixa resistência à luz solar e nós até indicamos que esses cabos sejam trocados regularmente a cada ano. Então, vamos lá.